Ninguém supera depressão, cada um com a sua ansiedade social A terapia é pra quem quiser, ué, mas terapia não é coisa de lelé? É pra quem é lelé, pra quem já desistiu, não tem mais fé Pra quem quer jogar futebol com o Pelé, dança com a gente, ansiedade e depressão É pra quem é lelé, pra quem já desistiu, não tem mais fé Pra quem quer jogar futebol com o Pelé, ansiedade e depressão